O jovem Isaac Souza, jovem promissor das categorias de base do Vasco, está passando por um momento difícil. Integrante do Sub-14 do clube, o menino descobriu um câncer ósseo e iniciou tratamento no Instituto Nacional de Câncer, Inca, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o atleta recebeu o apoio do gigante da colina através das redes sociais. Nosso atleta do Sub-14, Isaac, foi diagnosticado com câncer ósseo e está em tratamento. Todos nós do Vasco da Gama estamos enviando bons pensamentos e energia positiva para que você melhore. Estamos com você! Número Força Isaac, escreveu o Instagram do Vasco, que ainda publicou um vídeo do time Sub-17 mandando uma mensagem. A equipe está na disputa da Taça BH de Juniores. O Flamengo também divulgou uma mensagem de apoio ao garoto, que já vestiu as cores da equipe antes de ir para categorias de base do Cruz Mantino. Nossa força e pensamento positivo para o garoto Isaac Souza, atualmente atleta do Vasco da Gama, que está internado no Inca para tratamento de câncer ósseo. Fé na luta, garoto, escreveu o rubro negro no Twitter. O atacante Alexandre Pato se sensibilizou com a situação do menino e também deixou a sua mensagem de carinho. O jogador de 28 anos, que atualmente está no Tianjin Kuanjian, da China, relembrou o caso parecido que viveu quando era uma criança. Com 10 anos, o atleta precisou superar um tumor ósseo no ombro e quase precisou desistir da carreira de jogador. Deus o proteja. Passei por uma coisa quase parecida como essa e sei o quanto é difícil. Deus cuide de você Isaac. Escreveu o jogador na postagem do Flamengo no Instagram. Não. 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 Não.